Bem-vindos a Ação Nerds, eu sou o João e num oferecimento de Ego Sublimação Produtos personalizados com qualidade, Ego Sublimação Está começando o primeiro Caldeirão Nerd Eu disse o que? Caldeirão Nerd A partir dessa semana, a partir de agora, estaremos aqui toda semana Para trazer até você os principais fatos, as principais novidades As grandes notícias que dominam esse planeta tão... tão nerd E no programa de hoje, Star Trek, Beyoncé Beyoncé? Sério? Beyoncé? Star Trek, Beyoncé Onde a tripulação da Enterprise tem que se reunir para dançar single ladies Star Trek, Beyoncé Ou Star Trek, Sem Fronteiras Então já sabe, sai do sofá, vai até a cozinha Pega a colher de pau, volta para o sofá Senta no sofá, para de cuspir, eu estou cuspindo aqui E me ajuda a mexer o Caldeirão, ok? Solta a vinheta amarelo Enquanto isso, no Caldeirão Nerd da Justiça Star Trek está completando 50 anos E para comemorar essa data histórica, está sendo lançado nos cinemas Star Trek, Beyoncé Beyoncé Ou Star Trek, Sem Fronteiras Igual esse canal Esse canal não tem fronteiras Esse canal é igual a Star Trek Nós não temos fronteiras Não temos limites Não temos nada Ok? Enfim, eu sei que você vai falar assim Ai, nossa, que filme velho, já estreou Não sei o que Eu sei Mas, tipo... Sabe? Sabe como é que é, né? Então por que você quer falar desse filme? Porque eu quero Só por isso O filme é muito bom É impressionante como o filme é bom É, assim, incrível, assim, sabe? A mudança de direção A mudança de diretor Fez muito bem para o filme É, como vocês sabem O J.J. Abrams saiu da série Foi dirigir a... Rival Rival Star Wars Certo? E em seu lugar entrou o Justin Lin Que saiu de Velozes e Furiosos Para dirigir o filme E é impressionante Como ele imprimiu um ritmo veloz A trama Ele deu mais... Mais velocidade, sabe? Ele deu... As cinas de ação São de fato bem empolgantes Essa que é a verdade Eu fiquei muito tempo assim, sabe? Meio sem fôlego Parece que ia cair uma... Uma máscara de oxigênio assim Para me colocar assim Na minha boca Certo? Enfim Então o filme é muito bom Assim, tem uns pontos positivos Que eu vou colocar aqui agora Para vocês, certo? O principal deles Creio eu Que é a interação entre os personagens Os personagens de fato Eles têm uma bela interação Parece de fato uma família Isso também vem de Justin Lin Justin Lin, como vocês sabem Imprimiu No Velocity Furiosos Esse sentimento de família Sabe? Então o Dominique Toretto Falava toda hora A família A família A família A família A família E assim por diante Certo? Então isso é muito bom É a primeira vez que você vê A tripulação da Enterprise De fato Agindo como uma família E não só como um grupo Não só como uma equipe E sim como uma família Onde eles se preocupam Uns com os outros E assim Se eu puder dar um destaque Entre o elenco Eu diria que o Carl Urban Ele está muito bem Como o Dr. Octopus Quem é o Dr. Octopus? É o Homem-Aranha por acaso? Homem-Aranha? Como o Dr. McCoy Ele lembra bastante O DeForest Kelly No outro filme Na série clássica Com aquela rabugice Pegado no pé do Spock Então isso é muito bacana Tem momentos muito engraçados No filme com ele E outro destaque É o Chris Pine Chris Pine finalmente Saiu da sombra Do William Shatner Como o Capitão Kirk Então ele está muito bem Ele está muito Como é que eu vou dizer? As mulheres vão entender Ele está muito Machão no filme Tipo Machão Sabe? Mulheres Machão Esse é um ponto positivo Outro ponto positivo Muito bacana do filme É os efeitos especiais Os efeitos são muito bons Mas também assim Tipo O filme custou 180 milhões Então estava na cara Que metade desse orçamento Ia para a temática do filme Ia para os efeitos Temática? Porra Para os efeitos especiais Do filme Dá minha toalha Eu estou soando pra caramba Produção Eu quero que tire essa luz Daqui Coloca uma luz neon Um copo de café Por favor Nossa Limpei a boca aqui Olha Meu Deus Outro ponto positivo Do filme Esse sim é um ponto positivo São as homenagens do filme Tem algumas homenagens Muito bacanas do roteiro E no final do filme Não vou entregar Claro Mas tem uma homenagem Tão boa Que me fez chorar Saiu uma certa Lagriminha Quando eu vi aquela cena Eu fiquei com vontade De chorar Enfim Mas não vou chorar aqui agora E assim Acho que o principal Destaque do filme É um personagem feminino Chamado Jaila Jaila é um personagem Muito bacana Foi uma ótima adição Para o filme Aquele personagem feminino Forte, sagaz, inteligente Que resolve tudo Na pancada Ela lembra muito A Rey Do Star Wars Com um pouco de Chitara Dos Thundercats Sabe É sério Parece muita Chitara Essa que é a verdade Também Pode ser Parece bastante E a maquiagem dela É perfeita É quase baseada Em pintura Sabe Silêncio no estúdio Estou falando E assim A pintura dela É perfeita Impressionante Mas é claro Que nem tudo São flores Nem tudo Certo Então o filme Tem alguns defeitinhos Que eu vou comentar Aqui agora Então assim Se você é tracker Desculpa Mas o filme Não é perfeito A maquiagem Tem o ponto alto E o ponto baixo Do filme Enquanto na Jaila Que aliás Toda vez que eu vi A Jaila Eu queria saber Mais sobre ela Eu queria casar Com ela Eu queria ter filhos Com ela Jaila Me liga Romântico anônimo A maquiagem Também assim Foi o ponto baixo Do filme Porque o vilão O Crow A maquiagem Assim Estragou a interpretação Do ator O Idris Elba É um excelente ator Todos sabem disso Mas a maquiagem Era tão pesada Tão dura Que ele parecia Um vilão dos Power Rangers Parecia um vilão De Power Rangers Eu ficava assistindo o filme E pensando Nossa Que hora Será que a Rita Repuza Vai aparecer Eu ficava pensando Nossa Que hora que os Power Rangers Vão aparecer Vão matar ele E ele vai voltar gigante Aí aparecia um robô gigante Deixa pra lá Mas não apareceu Ainda bem Então é um ponto negativo A maquiagem é muito pesada Muito dura Eu diria também que Que? Erro de gravação Ah tá Esqueci disso Um dos problemas também do filme São alguns erros de continuidade Então assim Alguns erros de edição Que serão fáceis de corrigir Então por exemplo Acontece um acidente lá Whatever Certo? Não importa E aí a Enterprise Cai num planeta lá E antes da Enterprise cair A tripulação entra numa Numa cápsula De salvamento E eles estão com uma roupa amarelinha Toda limpinha Quando eles caem no planeta Que eles saem da cápsula A roupa é outra Estão com um terninho já Com outro tipo de roupa Mas não que o brilho da obra original Que jovem O roteiro era um pouco genérico também Sabe? Embora o filme seja bom O roteiro a gente já viu Sabe? O vilão quer um aparelho Para destruir o mundo Esse tipo de coisa Então assim É meio genérico Sabe? Mas ao mesmo tempo Não destrói a obra É um filme muito engraçado Eu me diverti muito com o filme Os personagens estão muito bacanas Estão muito bem construídos E é um filme Tipo Que não é Embora o roteiro seja genérico O filme não é genérico É interessante isso, né? Então assim Eu diria Que é um filme acima da média Vamos colocar assim Certo? O filme como eu falei Custou 185 milhões E já arrecadou 319 Falei 180? Então eu falei errado 185 milhões E já arrecadou até agora 319 milhões no mundo todo Uma boa bilheteria Não é excelente Mas é uma boa bilheteria Certo? No entanto Aqui em Sorocaba Aconteceu um fato estranho Porque assim A sessão que eu fui Estava vazia Eu fui com os amigos Estava vazia a sessão E na semana seguinte Alguns amigos foram E já tinha até saído do 3D E quando isso acontece Quando ele fica só no 2D Porque tipo Já vai sair de cartaz Então ficou em cartaz Aqui em Sorocaba Acho que duas semanas Acho que nem isso Então de fato é uma pena Que o filme é muito bom Sabe? Tem ótimas interpretações Tem ótimas atuações Tem ótimos efeitos Ótimos personagens Então é uma pena Que o povo de Sorocaba Não foi prestigiar essa série Infelizmente Alguns canais Fazem avaliação de filme De uma maneira engraçada Então uns dão ovos Outros dão estrelas Outros dão números E nós aqui no canal Pensamos bastante Que tipo de avaliação Seria melhor E aí nós decidimos uma coisa Inédita Nós vamos fazer assim Vai para o caldeirão Ou não vai para o caldeirão E Star Trek Beyond Não vai para o caldeirão É um excelente filme Não vai para o caldeirão Ok? Se você gostou do nosso vídeo Dá aquele like esperto Comenta aqui embaixo E compartilha nas redes sociais Ok jovens? Até mais Tchau tchau Muito bem Muito bem Esse foi mais um vídeo O primeiro vídeo Patrocinado pela Ego Sublimação Mas o que é Ego Sublimação? É uma empresa De personalização de produtos Então nós temos aqui Chinelos muito bonitos Ok? Estão vendo aqui? Vários chinelos Com várias estampas diferentes Várias cores também Temos aqui Canecas personalizadas Com o produto Com o personagem Que você gosta Temos camiseta Temos squeeze E outros produtos também Então assim Se você quer uma personalização Com qualidade Ego Sublimação Ok? Até mais Tchau Tchau